Música É inexplicável a emoção que estou sentindo. Só nós sabemos o quanto esse dia foi planejado. O dia que trecho disse que o namorado e o meu próprio é esposa para uma gentrinha. Agora sou sua esposa e a partir de hoje vamos construir nossa família. Que sejam desexemplos e respeitem o companheirismo e que o nosso amor só multiplique. Porque amor e amar é bom demais. Obrigada por ser tão meu companheiro e minha companheira. Todas as fases, todas as fases, até que eu gostei do mundo. Hoje a gente está dando início. Um início a uma vida a dois. E espero que seja iluminado por Deus e que tudo que aconteça daqui pra frente seja só pro melhor. Música Música Quando você estiver vendo esse vídeo nós já vamos estar casados. Então eu quero te dizer que eu te amo muito. Que a partir de hoje a gente vai construir a nossa família. E que você nunca mude e continue sendo esse companheiro eterno. Música 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 E que dura toda a eternidade, isso é só pra começar O que vale nessa vida vale como um bom presente Cai do céu o bem que a gente sente Vem como você vem antes de eu me preparar E me diz, vai ficar aqui, pois aqui é seu lugar E me vem que a vida vale mil, mil vezes sou nós dois Mil meses de amor antes de ter prorrogação Se a vida é puro fio, valeu pra quem já viu Seu jeito de tocar no coração Se a vida é puro fio, valeu pra quem já viu Se a vida é puro fio, valeu pra quem já viu É isso que, não lembrei de vida Música Eu confio neste compromisso, que manifestaste esperança e igreja, o que Deus uniu, o homem não separa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por um fio, valeu pra quem já viu, seu jeito de tocar o coração. Então... Amém. Amém.